Fala pessoal, tudo certo? Galera, hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, bem rápido também, um vídeo bem curtinho. Quero mostrar aqui pra vocês um experimento que eu fiz aqui com a babosa, também conhecida como aloe vera. Aqui a gente conhece bastante como babosa. E essa aqui foi a única planta, pessoal, que ficou aqui no meu sistema depois que nós mudamos lá pra estufa. Então eu levei todo o meu material, meus equipamentos, montei a minha estufa e é onde eu estou fazendo os vídeos atuais pra vocês. E aqui o meu sistema, como vocês podem ver, basicamente está parado, mas como ficou essa babosa aqui, eu deixei ele funcionando só pra ela ir se mantendo e a minha ideia é levar ela pra lá. Eu vou mostrar ela pra vocês aqui um pouquinho de perto, pessoal, e só pra vocês verem como que essa planta está. Aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu tenho uma babosa dessa num vaso e eu simplesmente peguei uma muda, certo dia? Uma mudinha, deixa eu tentar levantar aqui pra vocês verem. Olha ali, tá vendo? Aqui está saindo uma muda. Eu simplesmente peguei uma mudinha daquele tamanho e a gente colocou aqui, gente. Aqui estava sobrando esse espaço aqui, desse cano de 100mm, simplesmente colocamos essa mudinha. Era uma mudinha bem pequenininha, mas assim, sem muita pretensão, sem imaginar que poderia dar certo. E esse é o resultado que nós temos, pessoal, depois de alguns meses. Olha que planta bacana, como que ela cresceu bem, gente. Ficou bem legal. Eu de verdade me surpreendi com o resultado. Eu não imaginei que seria possível cultivar a babosa aqui na hidroponia. E fazendo uma pesquisa bem rápida, eu vi ali que a babosa é uma suculenta, da família das suculentas. E ela é uma planta que não gosta de um solo muito encharcado. Então é recomendado fazer a rega ali uma vez por semana. Então é bem interessante, porque é uma planta que não gosta muito de água ou do solo encharcado. Tecnicamente, a gente imaginaria que não funcionaria. Ela não se adaptaria na hidroponia, mas aqui isso mostra o contrário. A planta se desenvolveu muito bem. E foi bacana, pessoal. Foi uma experiência legal. E eu queria até que vocês participassem aqui nos comentários. Coloca aqui no comentário o que você já cultivou. Algum cultivo diferente na hidroponia. Algo assim fora do comum. Algo inusitado, por exemplo, como esse pezinho de babosa aqui, essa planta. Coloca aqui nos comentários o que foi que você já produziu, que deu certo, que funcionou. Algo fora assim do comum, como o alface, a rúcula, o coentro. Que são esses cultivos que a gente mais conhece. Quem me acompanha sabe, eu já produzi alguns cultivos um pouco diferentes aqui do comum. Como por exemplo, o maracujá. Foi muito bem na hidroponia. O pepino, a abobrinha. Foi fantástico os resultados. Já tive um pezinho de amora. Eu já produzi melão na hidroponia. Hidroponia, beterraba, rabanete. Então, assim, basicamente tudo, pessoal, que eu coloquei aqui na hidroponia, deu certo. Mas eu acho que de todos, esse pezinho de babosa aqui, ele é o mais inusitado mesmo. Ele é um cultivo que eu não esperava que daria certo, mas funcionou muito bem. Então coloca aqui nos comentários, tá? Coloca aí alguma planta assim fora do comum que você já cultivou. Acho que vai ser bacana. Conta a sua experiência. Quem sabe assim até incentiva outras pessoas a produzirem também, tá bom? E a minha recomendação, pessoal, a hidroponia, ela surpreende. Então, assim, ó, até hoje, tudo que eu tentei produzir aqui, eu consegui. Então, faça testes. Você que tem uma hortinha em casa, uma pequena horta que você possa fazer alguns experimentos, alguns testes. Teste algumas plantas. Eu já produzi até flor aqui, pessoal. Brócolis já saiu aqui na hidroponia. Então, assim, é bacana. É legal a gente ter essas experiências. E é experiência, pessoal. É um aprendizado e é uma experiência muito bacana poder realizar esses experimentos. Aqui a gente usa bastante, gente, essa babosa pra queimadura, né? Principalmente pra queimaduras. Minha esposa faz ali alguns tratamentos no cabelo. Então, assim, a babosa, ela tem muitos fins. E a gente sempre teve, tem um pezinho ali que eu vou até mostrar uma foto pra vocês. E, através de uma mudinha, é isso que nós conseguimos aqui, tá? Meu sistema, como vocês podem ver, tá parado. A ideia é que agora eu levar essa babosa lá pra minha estufa e deixar ela continuar crescendo lá no novo espaço ali do canal Bruno Palma Hidroponia. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Um vídeo bem rapidinho. Coloca aqui nos comentários aí algum cultivo como esse. Algo fora do comum que você já tenha conseguido aí na hidroponia. Beleza? Abraço, pessoal. Até mais.